É a fonte do funk, tá bom? Eita, fio, mais um Mandelão! Vai! Puxa o cabelo dela Réla em cima da cama Que a Santinha se revela Bacuca, cacabacoela Puxa o cabelo dela Réla em cima da cama Que a Santinha se revela R, moleque, brabo Fala pra ela que agora é a Vena R, moleque, brabo Fala pra ela e agora é a Vena R, moleque, brabo Fala pra ela que agora é a Vena Vai, vai, vai SD, vai falando da SD, vai falando da SD, vai falando da SD Vai falando, vem que cano, vem se atando, vai picar bem rasgando Vem que cano, vem que cano, vai ficar bem rasgando Leve o cano, leve o cano, leve a porta dos canos Que cega nesses meninos, estrega-los molequinhos No DJ é isso Catuca, cacabatuela Pressiona a caladela no travesseiro Manda ela jogar o cupo alto daquele jeitão que não acosta Caralho, chama nela, chama nela Chama nela daquele jeitão, tchue R Catuca, cacabatuela, puxa o cabelo dela Marrela em cima da cama, que a santinha se revela Catuca, cacabatuela, puxa o cabelo dela Marrela em cima da cama, que a santinha se revela Tu R, moleque brabo, fala pra ela que agora é a vena Tu R, moleque brabo, fala pra ela que agora é a vena Tu R, moleque brabo, fala pra ela que agora é a vena Vai, 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 vai Leve o cano, leve o cano, leve a porta dos cano Leve o cano, leve o cano, leve a porta dos cano Que cega nesses meninos, estrega-los molequinhos Estrega-los molequinhos, estrega-los molequinhos O DJ é isso é ti Gula Gula Caralho Mais Agente E Destanas Teo Legenda Adriana Zanotto